Aí tinha cinco caras que a gente tiraria de lá e tinha um bebo no meio, né? E um pelejava, um pelejava pra catar o senhor do que liga pau, né? Aí o bebo falou, peraí, moço, você não sabe tirar, não. Tô com um pouco da pinga e bebeu, jogou bem o ar, o reto aí do oco, né? Achei, vamos falar pra você. É só um pelé que vai ser um pelé junto também. Vai passar o grudo. Vai passar o cheiro da pinga. Vai passar o cheiro da pinga. Vai passar o cheiro. Vai passar o cheiro.